Saudações, eu sou o André e nesse dia eu vou fazer os piores episódios de Irmão de Jorel E vai ser baseado no comentário de quem deu a sugestão e não na minha opinião Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega em relação e vamos lá 10. Shopping Shortness Nesse episódio, o Irmão de Jorel e sua avó vão para o Shopping Shortness, como o episódio já diz Pra comprar uma roupa bonitinha pro Irmão de Jorel e poder ir na festa ANA CATARINA Eu acho que eu falhei agora Mas enfim, ele acaba se perdendo de sua avó E ele passa o episódio inteiro explorando o Shopping até que ele encontra sua avó e tudo se resolve Qual o problema desse episódio? O inscrito que mandou essa sugestão achou o episódio um pouco mais fraco Um enredo não muito bom, ele não achou tão ruim, mas ele achou bem fraco Na minha opinião, é ok 9. Pequeno mestre de Jiu Jitsu Nesse episódio, o Irmão de Jorel tá sofrendo bullying, como sempre E então sua avó, Jiji, decide ensiná-lo técnicas de luta pra conseguir combatê-la Assim como ela fez com o Steve Magal Então ele consegue sair bem e vence o confronto Mas então, qual o problema desse episódio? O inscrito que deixou isso achou o episódio nojento e muito sem graça Mas eu sinceramente acho divertido 8. Fluffy, o golfinho assassino Nesse episódio, o Irmão de Jorel e o seu Edson vão caçar uma criatura que fugiu da aquário O temível Fluffy, o golfinho assassino E qual o problema desse episódio? De acordo com o comentário, ele é um episódio sem muito nexo Não é divertido e pouco engraçado Eu não tenho uma opinião formada 7. Consequência ou consequência? Nesse episódio, o Irmão de Jorel finalmente vai pra festa da Ana Catarina Só que o problema é que ele não entende nada que ela está falando Por causa do novo aparelho que ela está usando E qual o problema desse episódio? De acordo com o comentário, achou irritante e pouco engraçado Além de ser um pouco nojento Minha opinião? Ok 6. Ed show Nesse episódio, o seu Edson, o pai do Irmão de Jorel, está cansado de como a televisão não mostra a cultura Então ele decide fazer o seu próprio programa Com o qual chama de Ed show Como se é dito no nome E qual o problema desse episódio? De acordo com o comentário, achou um episódio muito brisado Um episódio desnecessário Com o qual não sentimos nenhum interesse de ver A minha opinião É engraçadinho e engraçado 5. Steve vs Sidney Nesse episódio, o Irmão de Jorel vai no set de filmagem de Steve E descobre que tudo é uma mentira Pois Steve já está velho e acomodado com sucesso E ele será substituído por Sidney Uma versão bem melhorada que toca violão e não decepciona as crianças Então Steve tem uma única alternativa Contar com a ajuda de Irmão de Jorel e de sua família Qual o problema desse episódio? Ele é um roteiro meio... Não sei, é meio nada a ver E o comentário não especifica muito porque ele não gostou Mas pelo que eu li na sinopse Ele parece ser meio nada a ver 4. Dono de casa Nesse episódio, o Irmão de Jorel fica responsável por cuidar da casa E até que se sai bem Até que ele acidentalmente quebra a televisão de sua avó Qual o problema desse episódio? De acordo com o comentário A gente fica angustiado quando o Irmão de Jorel quebra a televisão da avó E acaba não gostando de todo o resto E o que eu acho? Sinceramente eu acho qualquer coisa, sabe? Bom, Bobói Nesse episódio, o Irmão de Jorel vai pro shopping Porque vai ter uma espécie de Comic Con Que o Steve Magal agora faz papel no super-herói famoso Tanto é que a avó dele quer que ele leve a HQ pro Steve Magal assinar Aí então, o Clark acaba fazendo com que todos os heróis vão para um mundo Onde eles serão gladiadores cósmicos Mas o Irmão de Jorel vira Bom, Bobói E salva tudo e a todos, derrotando o Clark Qual o problema desse episódio? Ele é um episódio que tem as reações da mãe dele sendo muito exageradas Sem falar que o Irmão de Jorel é ódio que nem um babaca E sem falar que é bem qualquer coisa Mas na minha opinião, eu acho bem mais ou menos o episódio Mas eu sinceramente curti muito as referências das histórias em quadrinhos e animes Nesse episódio, o Edson quer muito ir num festival de música E vai tentar levar sua família sem precisar pagar Visto que a sua banda favorita vai se apresentar Aí então, rola um monte de histórias paralelas Como por exemplo, o personagem quer lançar sua carreira musical Aí aparece o Cuecas em Chamas Aí o Irmão de Jorel quer confessar o que ele queria dizer pra Lara Mas aí rola uma loucura nesse episódio E eu entendi porque que ele não gostou O episódio é muito doido Tipo, meio sem noção E eu concordo 1. Seja o Brócolis Nesse episódio, o Irmão de Jorel ganha o papel do Brócolis na peça da escola E seu pai tenta convencê-lo a entrar no personagem Se transformar no Brócolis Que ele seja o Brócolis Ele até consegue entrar no personagem E aí rola no final A peça sai do controle E as crianças começam a improvisar Coisa que Edson bate palmas Pois o teatro acabou perdendo o improviso Qual o problema desse episódio? Esse enredo é muito estranho Tipo, bem brisado mesmo Mas assim, o desenvolvimento é até legalzinho Mas eu tenho que admitir que é muito estranho o princípio dele E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Ative o vídeo, comentem, deixem o like Deixem os sugestões E se inscrevam no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixem o like caso gostem dos meus vídeos Então eu sou André e tchau